Vamos começar com um outro estudo. Nós estamos estudando lá o livro de Juízes, capítulo 13, e alguns versículos ali, 13, 14, 15 e 16. Ah, são quatro capítulos, 13, 14, 15 e 16. O estudo de hoje é baseado nesses quatro capítulos de Juízes. Então, pessoal, é de quem? Sansão. Conhece Sansão? Já ouviu falar? Você conhece? Você não conhece? Sansão. Aí você fica... Você não conhece Sansão? Vocês nunca viram essa história? Nunca ouviram falar? Nunca leram? Não sabem do que eu estou falando? Só o Roberto ali. É só ali, a pessoa sabe. Mas a história de Sansão você encontra lá no livro de Juízes, capítulos 13, 14, 15 e 16. A história ali, né? Nesses quatro capítulos explicam a história de ser um homem. Muito tempo atrás... Existe um homem... Existe um homem... Manoá. Manoá. Um homem com um homem meio estranho, né? Lá no passado, esse homem com um homem estranho, ele não tinha filhos. Nenhum filho. Mas um certo dia, a esposa dele se aproximou, né? E parece que... Deus, né? Persificado na pessoa de um anjo, se aproximou da sua esposa. Aí a esposa levou um susto, não sabia o que estava acontecendo. Se acalme. Você terá um filho. E o seu filho será juiz aqui nessa terra. Aqui para o povo de Israel. E a mulher ficou, nossa, assustada. Ela ficou admirada daquilo. Correu, correu, correu. Foi atrás do seu marido. Manoá, você não sabe o que aconteceu. Chegou um anjo e disse pra mim que eu teria um filho. E ele ficou surpreso também, mas ficou animado com aquilo. Depois, um tempo depois, um tempo que passou. Manoá ficou um pouco chateada, porque a esposa recebeu um sinal. Um anjo veio falar com ela, mas nada. Nada veio pra ele. E ele começou a orar. Começou a orar pra Deus e orar, e orar. Por favor, Senhor, se revela a mim. Fala comigo. Eu quero ver. Mostra o que o Senhor tem pra mim. Eu quero te conhecer. Nessa busca se desempregada. Um certo dia, foi trabalhar, né? No seu trabalho, manual, ali, com colheita, com plantação. E, novamente, um anjo falou com a sua esposa. Aí a esposa ficou, não, espera um pouquinho. Ele chama o marido. Correu até o manual, que estava ali cuidando da terra. Não, vamos lá, porque o anjo chegou. Aí os dois saíram correndo, correndo. E se juntaram com o anjo. Como é que vai ser isso? O que vai acontecer? Não tenha uma calma. Você, mulher, você não pode beber vinho, essas coisas, coisas de tipo, você não pode. E não pode tocar em coisas mortas, sendo pessoas ou animais. O seu filho será purificado. Ele será... O Nazireu. Né? Referência do texto. Nazireu. Esse sinal de Nazireu conhece? Sabe do que eu estou falando? Nazireu. Nazireu é uma palavra do hebraico. Nazar. Se você ir olhando o hebraico, Mazar, que é Nazireu, Nazireu, você descobre que é uma pessoa pura, santificada. Uma pessoa que deve se afastar do quê? O que nós vivemos agora? Era uma pessoa consagrada. Ela não poderia beber, né? Tomar bebidas que apresentassem algum teor alcoólico. E hoje, né? Seria vinho, seria whisky, seria cerveja. Né? As bebidas de hoje são essas, mas antigamente era vinho e outras bebidas também. Que talvez hoje não existam mais. Mas era uma pessoa que era consagrada, pura, santa, que não podia se misturar com essas coisas. Não poderia experimentá-las. O Nazireu também não poderia tocar em coisas que já estivessem mortas. Ou uma pessoa, sabe? Quando alguém falece, coloca a mão ali no corpo, chora, em um momento de luto. O Nazireu não podia tocar em uma pessoa morta. E também ninguém mais que tivesse sido morto, sacrificado, um cachorro, né? Um leão, que era como lá nos tempos antigos. Não podia. O Nazireu não podia se aproximar. Porque o simples toque é como se levasse para a vida da pessoa impureza. Sendo que o Nazireu era uma pessoa pura, uma pessoa santificada. Sansão seria consagrada como Nazireu. Entende isso? E o texto continua dizendo que não poderia comer alimentos impuros, nem idolatrar coisas ou coisas ou comidas, alimentos, coisas do tipo. O Nazireu não poderia cortar seus cabelos. Então, o Sansão de um homem pura. Você imagina um homem grandão, fortão, com uma trança gigante. Tranças, né? Acabou partido no meio com tranças grandes. Não, Suta! Diz a Bíblia que Sansão tinha sete tranças. Sete tranças. Legal, né? É diferente? Entendi isso. Mas a outra coisa pra vocês é que Sansão era um homem muito forte em sua certeza. Porque Deus dava a Sansão muita força. No capítulo, tem um capítulo ali que explica de forma bem detalhada que no versículo 5 em um desses capítulos diz que ele lutou como um leão. Sansão lutou como um leão e venceu o leão. Você imagina isso? Por exemplo, você vai passear. Tá passeando, tá andando com alguém ali com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe. De repente, você se afasta. E um leão surge no meio ali mostrando seus dentes, aquela bocada, com a boca gigante. Aí você olha, dá uma risadinha, olha isso. Aí o leão recorrendo, entrou em um bando, eles voando em cima de você. Aí você pega e vira, e rasga, parte ele no meio. Parte o leão no meio. A Bíblia diz ali, no capítulo 14, no capítulo 8 ao 15. Perdão, no versículo 5 em diante. Você vê isso? Ele lutou como um leão, e venceu o leão. Deixou ele ali e seguiu a sua vida. E os dias que foram passando, parece que Sansão estava correndo. E ele voltou do lugar ali. Percebeu que havia o leão, ele lembrou que ele tinha matado o leão. Ele não podia focar em animais impuros, animais mortos, porque isso não ficaria impureza. Ele não podia focar em um animal morto. Você lembra? Era uma regra quando a pessoa era consagrada a ser um nazireu. O que aconteceu com Sansão? Que era super forte e era um monstro. Parece que ele começou a se orgulhar da sua postura, daquilo que ele era. Eu sou nazireu, mas não tem problema nenhum. Vou lá, pegou o que? O mel na boca do leão. Pegou um pouco, levou para a família, levou para o pai, para a mãe. E foi. Ele não teve consciência, não teve. Ele não teve certeza do que ele estava fazendo, ele não foi correto na sua escolha, ele acabou se esquecendo de Deus. Mas nós sabemos que às vezes, você e eu, nós sabemos que nós precisamos orar, por exemplo, nós sabemos que nós precisamos ler a palavra de Deus, mas por que que nós não praticamos? Por que que nós não moramos, não lemos? Por que que isso não acontece? Conta de consciência. É o que aconteceu com a sanção. Ele perdeu essa consagração, esse voto de consagração que ele tinha como nazireu. E é esse o título da mensagem, força e fraqueza, força versus fraqueza. Às vezes, nós somos fortes, a gente está indo na batalha, mas às vezes nós acabamos ficando fracos também, nós ficamos fracos porque nós desejamos as coisas do mundo, as coisas da carne, e isso é muito complicado. Mas, em um dia, você vê lá em um dos capítulos, no capítulo 16, Sansão está virado, é um bravo, porque ele é inimigo, né, do povo filisteu, do povo filisteu, esse nó de filisteu, o povo filisteu era inimigo de Sansão. Ele não estava muito bravo, porque os filisteus queriam matar a esposa, queriam destruir aquela família, aquela casa, queriam botar fogo na casa também, queriam destruir a esposa dele. Não somente a esposa, claro, mas Sansão também. Os filisteus queriam isso. Jogaram ali alguma faí, que ele acabou pegando fogo. Aí eles estavam muito bravos. Como assim vocês querem acabar com a minha esposa? Aí ele foi atrás de trezentas raposas. juntou-lhes de dois em dois, prendeu elas pelo rabo, e as raposas começaram a correr, elas não estavam mortas, elas estavam vivas. E parece que o fogo, que acabou pegando, acabou, quase destruindo a casa, pegou fogo no rabo delas, as esposas correram para as plantações dos filisteus. Aquela plantação foi destruída. Os filisteus ficaram muito bravos. Não, não, agora ele vai viver. Agora a Sansão vai viver. Sansão havia dado força, havia recebido a força de Deus, mas Sansão errou. Errou porque a esposa dele era filisteia. Ela era do povo inimigo dele. Ele não se dava com aquele povo, já era uma escolha errada, sem casar com uma filisteia. Que era do povo inimigo dele. Aí, como que ele conseguiu essa mulher, como que ele estava se casando com ela, o pai que não se olhou, não, filho, casa com alguém do seu povo. Não, não, quero ela, quero ela. Aí os pais, né, firmaram o compromisso que ela se tornou esposa dele. Mas isso era errado. Era errado. Era uma fraqueza. Era uma fraqueza dele também. Nós também falamos assim, nós temos fraquezas. Não sei se você sabe, mas errado mentir. Você sabe que você não pode provocar, você sabe que você não pode enganar as pessoas, você sabe que você não pode fazer tantas outras coisas, que elas são todas erradas. Mas você vai lá e faz. Você sabe que nem os pais de Sansão acabaram aconselhando ele. Não, filho, casa com alguém com o nosso povo. Eu sou o pai, eu sou a mãe de Sansão, eu aconselho vocês. E o que vocês acabam fazendo? Ah, pastor, não é tão grave assim. E vai lá e erra. Escolhe errar, né? Escolhe o cigarro, escolhe a condição e escolhe tantas outras coisas, coisas que você sabe que são erradas. Sansão sabia o que era certo. Ele era forte, mas as escolhas fizeram que ele nasce fraco. Ele era forte no físico, mas no espírito era fraco. Vocês são fortes por causa de Deus? Vocês estão com Deus? E aí? Né? Você tem uma boa consciência? Isso é. Isso é. Um dia, o tempo foi passando, Sansão foi para as colinas, foi para os montes, se esconderam na caverna, ficou ali sozinho, e eu acho que mais ou menos mil filisteus se reuniram e foram ao pai de Sansão. Queriam matá-lo. O que eles fizeram? Sabe, povo? Sabe, aquilo é correia, aquilo que se coloca na boca ali do burro. Queixada. 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 Sabe queixada? Sansão pegou uma queixada e começou a guerrear com os filisteus. Contra mil filisteus, um homem matou mil filisteus com uma queixada de burro. Ele era forte? Era forte. Mas por que ele se escondeu numa caverna? Nós também somos, às vezes, somos dois de Sansão. Você conhece, você sabe, você sabe que precisa orar, que precisa ler a palavra de Deus, você sabe, você já decorou alguns versículos, já evangelizou, mas às vezes você se esconde. Mas por que se esconder? Deus quer te dar mais que isso, quer te tornar vitorioso. Para que se esconder? Você precisa disso? Ficar escondido para que ninguém te veja? Não. Deus quer te dar vitória. Deus quer que você conquiste as coisas. Mas se você for que nem se são e tomar a atitude que ele tomou de se esconder para que ninguém te veja, as coisas não vão estar certo. Toma coragem e vai. Vai falar de Jesus, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai ler, vai estudar, estude, memorize. Deus te dá vitória através de todas essas coisas. Ele te dá vitória. Ele quer te dar vitória. Você acha que Deus quer que você perca ou que você ganhe? Que você seja um vencedor ou um perdedor? E você? Quer vencer ou você quer perder? Você pode escolher também. André, Bruna, nós precisamos ficar atentos com isso. Verdade, verdade, o cara já lhe falando. Se torne vitorioso, não se esconda das coisas, das circunstâncias. Para com isso, toma coragem, apareça com a palavra de Deus. Mostre, apresente, explique. não se esconda, não se esconda para você. Fala a palavra de Deus. Na faculdade, fala a palavra de Deus. Quando você estuda, na sua família, com seus amigos, aprende e fala de Deus. No futebol, com seus amigos, fala de Deus também. Em qualquer lugar, no lugar não importa. O que importa é que você apresente Deus para as pessoas. Entende? Ficou claro? Aí, um dia, claro, Sansão era um homem muito forte, na cidade de lindos filisteus. Sansão acabou botando a nossa casa. E o que aconteceu? Os filisteus, todos eles, descobriram que Sansão estava com prostitutas. se vocês acharam meio estranho. Não, vamos fechar as portas da cidade para que ele não saia da cidade. Sansão, sabe o que fez? Olhou para aqui no rio e arrancou as portas da cidade e carregou as portas no ombro. As pessoas não acreditavam que estavam vendo porque ele era muito forte. Mas por que ele estava com prostitutas? isso era força? Para cada situação de força sempre existia uma fraqueza. Às vezes, conosco, a gente pensa a mesma coisa. A gente pensa em Deus, a gente pensa no reino de Deus, mas a gente pensa em prostituição. A gente pensa em outras coisas, a gente pensa em besteira, em palavrões, nos pensamentos errados, pensamentos relativos a drogas, ao ramo, à perversão, à ignorância, ao preconceito. Pensa naqueles desejos, práticas sexuais. Mas como assim? As coisas não combinam. Isso é força? Isso é fraqueza. É fraqueza. Sansão era um cara muito forte, ele ergueu as portas da cidade nos ombros, ele carregou as portas nos ombros, as pessoas olhavam para aquilo que não eram admiradas. Mas ele era fraco, fraco porque, mesmo sendo forte no físico, ele era forte, ele era fraco no espírito. Isso não era ser nazireuco, não era. Porque ele era sujo, ele acaba se contaminando com essas coisas. ele começou a assinar uma pessoa pintura, sujeira, coração todo sujo, sabe? Coração feia de sujeira. Sabe a Dalila? Essa era a esposa de sanção. Sujeira. Ali, entre o povo dos filisteus, dos filisteus, as pessoas sempre falavam, não, olha a sensação chegando aí, a Dalila se arrumava, enrolava o cabelo, se maquiava, tipo, né? Aí a sensação olhou para aquilo, para aquela mulher, cara o filho que se bateu aí eles começaram a andar juntos, conversar juntos, a saírem juntos, mas não sei se você conhece a história, parece que isso não era bonito, porque ele tinha um mosto que era forte. Sabe o que significa Dalila? Significa fraqueza, fraco. A palavra, né, o nome dela significa isso, fraqueza, fraqueza, e ela, por ela ter aparecido na vida dele, só mostra o quanto ele era fraco, de novo, o povo dos filisteus ali, se casou errado, casou errado, estava meio errado, tudo errado na vida dele, Sansão aceitou essa condição de se tornar fraco, nós às vezes também somos assim, você sabia disso? Você olha para a sua vida, você está fraquinho, não está consigo, e eu não sei louvar, e eu não sei pegar, não, não sei, não sei isso, não sei aquilo, Ué? Você quer uma Dalila na sua vida? Você quer entrar com uma Dalila? Quer se tornar fraca? Quer andar com coisas que te enfraquecem? Porque foi só ela chegar perto dele, ele começar a ser atraído por ela, já era, perdeu. Porque os filisteus, eles descobriram uma maneira de enfraquecer a Sansão, e descobriram que se eles se tornassem carecas, se ele perdesse seus cabelos, ele perderia a sua força. Então o que passou, ele acabou perdendo a sua força, os filisteus foram cortados, os soldados daquele povo, daquele meio, os soldados filisteus, furaram os olhos de Sansão e ele ficou cego, cego. E no outro dia, ele estava trabalhando, né, entre os colunas ali de pedra, moinho, né, esse era o trabalho pesado dele, de perder a sua força, ele era castigado, ele não enxergava, né, porque tinha perdido seus olhos, seus olhos foram furados. No outro dia, teve uma festa, o povo feliz então fez uma festa e o rei se lembrou de Sansão, não traz Sansão aqui para a gente dar a risada dele, traz ele aqui porque ele está cego, vamos brincar, vamos zoar. ia guiar em Sansão até o rei, tem um certo lugar ali onde todos se puseram a rir, riram dele, riram, porque ele estava sujo, ele estava imundo, os olhos se sequidos, né, a cavidade ali do olho vazia, porque ele não tinha mais olho, tinha um toquinho de cabelo, o povo rindo, rindo, e ele estava, ele teve consciência naquele instante de que ele e ele descobriu, redescobriu que a força dele estava em Deus. Na hora que ele teve essa consciência novamente, ele estava entre duas colunas de pedra, né, tatiou ali a coluna, encaixou as mãos e empurrou as colunas, as colunas quebraram no meio e aquele palácio, aquele castelo se desmoronou, destruiu tudo. E acabou. É o fim da vida dele, é o fim da história. Ele descobriu que a força dele era Deus, pronto, morreu. Mas, e você? onde está a sua força? Ó, pastor, eu estudo demais, eu sei estudar, eu sou bem inteligente, ó, eu sou rico, não, eu sou forte porque eu sou sábio, sou inteligente, eu sou famoso, porque a minha família é ótima, a nossa família é ótima, não, porque, no Facebook eu tenho muitos amigos, você viu quantos amigos, eu tenho cinco meus amigos, eu tenho tanto amigo, WhatsApp, eu tenho todos os grupos, eu converso com todo mundo, tantas forças, que na verdade não são forças, e eu quero te pedir para eu ser igual a sanção, porque se você for daquela maneira, você vai descobrir só no final da sua vida que a sua força é Deus, só no final da sua vida, que a sua força era Deus, que foi o que aconteceu com o São Romão, com o Sanção, a força estava em Deus, ele não era obediente, ele sempre errou, ele era carnal, tinha desejos da carne, ele era irresponsável, ele não tinha respeito, ele não tinha nada, o São São era forte? Ou ele era fraco? o que você acha? o São São era forte? Ou ele era fraco? ele era fraco? ele era fraco? ele podia ser forte de aparência, ele podia matar o leão, carregar a porta, porra as colunas, mas o espírito dele não andava com Deus, e era fraco por causa disso, mas e vocês? a sua força está em quem? está em Deus? porque se não estiver em Deus, então você é fraco, não tem outra opção, ou você é alienado, você anda com Deus, ou você acaba se aprendendo pela internet, por essas coisas, hoje, eu queria pedir um favor para você, eu também queria orar por isso, pedir para que Deus abraçoe nossas vidas, porque nós precisamos nos tornar fortes, fortes, porque a sua força está em Deus, só isso, em Filipenses 4, 13, conhece Filipenses? posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece, conhece essa passagem? quem te dá força? quem? Deus, só Deus, não é ter um bispo, você tem teu músculo, teu cabelo, não, não é isso, não é vencer o leão, quebrar a bundícula, nasgar ele no meio, não, a oração te torna mais forte, a alegria te torna mais forte, os pensamentos voltados em Deus te tornam mais fortes, isso é força, isso é força, você quer se torna forte? Não tem que pegar, peraí, deixa eu parar, vamos olhar todos juntos agora, eu vou dar para os dois te dê força, tá? Força, coragem, porque, por que força? Para cada perguntação que vier contra você, você pode eliminá-la, mas por que coragem? Para quando você encontrar alguém conhecido, sua família, seus amigos, suas pessoas queridas, você possa falar de Jesus, tudo bem? Vamos orar agora, Senhor, nosso Deus, Pai, Senhor, obrigado, queria pedir em nome de Jesus, que o Senhor abençoasse nossas vidas, neste instante, por favor, Pai, em nome de Jesus, guia-nos, guia nossas vidas, Deus, para que nós possamos lidar com o Senhor, nos dê mais força, dê mais força para todos que estão aqui, nós queremos nos tornar fortes, não com o corpo, não no físico, mas no Espírito, nós queremos um Espírito, um Espírito inabalável, um Espírito mais forte, que é de comunhão com o Senhor, nós queremos orar, estar em comunhão, contato com o Senhor, aprendendo o amor que o Senhor tem para nos ensinar, aprendendo a sua palavra, e, hoje, refletindo, com a vida de sanção, que venceu exércitos, venceu animais, eu penso sobre seus ombros, um homem tão forte, tão, que usou ali, uma queixada de jumento, para matar os filisteus, mil filisteus, soldados, trinados, que, pegou raposos, uniu elas pelos rabos, de ouro, foram as plantações, tantas coisas, como que essas coisas aconteceram, às vezes a gente fica admirado, mas, isso aqui são fracas, porque acabar, sanção acabou sendo aflito por coisas erradas, pela prostituição, acabar se apaixonando, tendo um caso com uma mulher, com um povo inimigo, Deus, nos ajuda, nós queremos nos tornar fortes no Espírito, nós queremos ter coragem, coragem também, de falar, de pregar, de evangelizar, ter coragem de falar da palavra de Deus, coragem de mostrar o amor do Senhor, coragem de falar de Jesus, nós não queremos ser iguais à sanção, nos escondermos em cavernas, em nossas casas, nós queremos coragem, para falar do Senhor, apresentar Jesus em qualquer lugar, para qualquer pessoa, Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa, abençoa cada uma das pessoas que estão aqui, em nome de Jesus, Senhor, Amém.